Cumprimentando a todos que abrilhantam esta sessão solene, aos que nos dão a honra de nos visitar, ao meu elegante presidente, Eunício, e a todos que estão aqui. Sinto já com tristeza saber que na próxima legislatura não estará aqui aquela que você nominou com a bela senadora, que eu também quero acrescentar, a bela e sábia senadora. Vai fazer muita falta nessa casa. Mas, bem verdade, a vida continua. Mas, senhores, a Rede Record tinha que nascer realmente sob o auspício de crescer e crescer cada vez mais. Quando, em 1955, fez a primeira transmissão de futebol que estava, parece que, profetizando o qual seria o maior elenco futebolístico do mundo de todos os tempos, quando transmitiu o jogo de Santos na Vila Belmiro e, talvez, o campeão brasileiro desse ano, Palmeiras. Representando aqui o Estado do Tocantins e pela minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, o meu presidente, reverendo Mário de Oliveira, eu quero homenagear, em minhas palavras, a um homem que mostrou-se com grande capacidade do dom de governo, o dom de administrador, que é o bispo Edir Macedo. Como irmão de fé, eu reconheço essa enorme capacidade e quem tem capacidade sabe se assessorar de pessoas também competentes, como são os senhores. E agradeço a Deus pela existência da Rede Record. Mais do que um contraponto, uma verdade que se faz necessária. Porque preocupa-me, muitas vezes, as programações das televisões brasileiras. Quando não se preocupa com a verdade, nem com a boa notícia. Talvez, aplicando-se uma máxima, que diz quando o jornalismo não tem 20% de verdade, é uma boa notícia. Quando só tem 20% de verdade, tem 80% de mentira. Nós temos um compromisso, como brasileiros, como cristãos. que as nossas notícias sejam 100% verdades. Também, parabenizando o jornalismo extenso da Record, pelo entretenimento, mas por uma linha nova que surgiu, que surgiu na TV brasileira, das novelas históricas bíblicas, como nos fazia falta. Meu caro João Campos, deputados dos mais votados do Brasil, como nos fazia falta uma linha de programação desse tipo. Veio a TV Record mostrar que podemos fazer televisão, podemos fazer rádio, podemos fazer revista, podemos fazer notícias, podemos fazer entretenimento um Brasil diferente. Nós temos uma enorme obrigação, uma enorme obrigação com a geração do futuro. Nós temos obrigação com as nossas crianças. Nós não temos que fazer programação para destruir as nossas crianças, para destruir a nossa juventude, para destruir a nossa família, para destruir o futuro do Brasil. Nós temos responsabilidade com o futuro. O futuro é mais importante que o presente, porque no futuro estão nossos filhos, nossas crianças, a geração por vir. É um Brasil grande, um Brasil poderoso, um Brasil cheio de realizações e pleno de realizações. Mas, para isso, uma nação só cresce alicerçada da verdade, alicerçada em princípios, em dignidade, em cristianismo, em fé e confiança. Nós herdemos, senhor presidente, de nossos pais um Brasil muito melhor que o atual presente. Um Brasil com mais segurança, com mais moral, com mais respeito. Nós temos obrigação de transmitir ao Brasil do futuro um Brasil melhor do que temos hoje. Nós temos dever com o futuro das nossas gerações. Parabéns até... Concedo a palavra.